Olá torcedores sejam bem-vindos. Se deseja ficar informado sobre tudo o que acontece com o Fortaleza, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos aos destaques. A última participação de Marques Waller pelo Fortaleza foi num empate em 0 a 0 com o Santos, no último domingo, quando Marques esteve no banco de reserva contra o Peixe. O arqueiro já foi ao Centro de Excelência Alcide Santos recolher seus pertences, cumprimentar dirigentes, funcionários e companheiros de trabalho. Marques defendeu as cores do Fortaleza por 13 anos, chegou ao Psy em 2009, ainda nas categorias de base e agora encerra esse ciclo, indo para defender um time ucraniano. Com tudo pronto para o embarque, que acontece entre os dias 26 e 27, o goleiro segue para finalizar o acordo com a nova equipe. A janela ucraniana de transferências abriu em 1º de julho e se encerra no dia 22 de setembro. O país vive em tensão por ainda estar em guerra, desde fevereiro quando foi invadido por tropas russas, jogadores brasileiros que atuavam por lá, foram liberados para retornar ao Brasil. Embora não haja um cessar-fogo, o campeonato ucraniano será reiniciado em 23 de agosto. Para substituir a ausência que Marques deixa no Fortaleza, neste momento o time conta com a presença de Kennedy. Nas próximas horas, o Leão deverá oficializar a saída do goleiro. Deixe seu comentário. Sua participação é muito importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.